Música E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo E hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um vídeo diferente no canal Então pessoal, o assunto vocês estão vendo no título, tá? É como se fosse uma continuação ou uma parte 2 do vídeo do headset Redragon Helios H710 O que eu estou achando dele Então, vamos às notas, tá pessoal? E é isso aí pessoal, só conferir aqui se está gravando, está tudo certo Bom pessoal, fiz aqui um mini roteiro para me falar exatamente de tudo que eu vou falar Então, o bagulho está insano aqui, cara, vocês vão ver só um negócio Bom pessoal, então vamos a uma pequena introdução Lembrando que eu estou gravando com outro headset aqui, tá? Só para que ele conecta no meu celular e fica melhor Vamos lá pessoal, vamos falar dele aqui Headset Redragon Helios H710 Que eu comprei ali na loja Terabyte Shop Eu fiz a compra dele no dia 23 de março Era uma segunda-feira E ele chegou numa quarta-feira, dia 1º de abril Chegou aqui na minha loja Assinei o recebimento aqui Da transportadora e beleza Bom pessoal, eu tinha feito uma unboxing, uma review Que eu vou deixar no card aí na tela agora, tá? Muito breve, tá pessoal? Porque eu estava realmente ansioso em ser o primeiro review brasileiro para fazer dele E algumas coisas eu não deixei bem claras naquele vídeo, né pessoal? Então, este aqui é como se fosse uma continuação Uma parte 2, né? Com alguns dias de uso Para mostrar então como realmente foi a minha experiência nesses dias Então vamos lá pessoal, vamos realmente o que interessa Exatamente como está no título Headset Redragon Helios H710 7.1 USB Vale ou não a pena comprar? Opinião sincera Pessoal, então vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre ele Bom pessoal, inclusive eu estou com ele aqui, tá? Aqui, certinho Aqui está ele, o Helios, tá? Está com o microfone aqui Que é Removível Não é retrátil, que nem eu falei Ele é removível Tem A plaquinha aqui, tá? Exatamente com a indicação Do lugar para você colocar ele Então Tem uma indicação aqui à direita Você coloca aqui onde está o risquinho dele Ok Primeiro erro meu Eu ter achado que ele veio com um problema Por não ter colocado certo o microfone Foi erro meu, tá? Estava todo desesperado Achei que ele tinha vindo com defeito Mas tem que conectar certinho Que o microfone Tem uma indicação aqui Uma setinha Senão ele não funciona, tá pessoal? Por ele ser removível Até é bom Se o cara não quiser ficar com o microfone do lado Tem a dica aqui, né? Aqui dá para mexer O negócio dele Tem aqui a plaquinha de áudio, né? USB Tem vários controles aqui, né? Bom, lá eu Mostrando mais sobre ele Eu fiz uma breve review naquele vídeo, tá? E bom, pessoal Falando um pouco dele Ele é como se fosse uma substituição Ao meu ver Tá? Ao Redragon Zeus Que ele sumiu das prateleiras Sumiu das lojas aí No mês de março, né? E tanto que eu mesmo queria comprar o Zeus Estava lá nas três lojas Na Kabum Na Pichal E na Terabyte Estava lá em média de 250 A 270 reais Só que aí ele sumiu, né? Ele foi ficando em falta O pessoal foi comprando em massa, né? Veio Foi aparecendo os reviews de canais grandes aí Elogiando ele E todo mundo foi às compras Quando ele voltou lá na Terabyte Na última vez Ele estava 285 Um preço eu acho que até razoável ainda, né? Pelo que ele entrega Bom E o Helios Aqui, né? Ele veio como se fosse uma substituição Ou entre aspas Uma evolução Do Zeus, né? Evolução, Murilo? Tem certeza? Na verdade Não é evolução Tá, pessoal? Por quê? Porque o Helios Ele é apenas USB Tá? Ele não tem opção P2 Igual do Zeus No Zeus Tu podia usar USB E podia usar As entradas P2 Pra tu poder Quem sabe Colocar numa placa de som externa E melhorar a qualidade Do áudio, tá? Não é só apenas a USB Que nem a do Helios Então pra mim Isso na verdade Foi um downgrade Pra mim Foi um downgrade, velho Em relação ao Zeus Por ele não te dar a opção P2 Não te dar uma melhoria No áudio, tá pessoal? Então esse é um ponto fraco Pra mim já Sobre ele Bom Outra coisa que eu notei, pessoal Além disso Bom, pessoal Agora falando Melhor dele aqui, tá galera? Ele tem aqui Uma parte de estofado Que é boa Por sinal Logo da Redragon Aqui escrito, né? Ele é Courino, né pessoal? Então Com o tempo Com o suor Com o calor Ele pode vir a descascar Com alguns meses de uso Ou até um ano Por aí E mais reformulado Em plástico, tá pessoal? E aqui na entrada Do microfone Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Ao contrário do Zeus Que é banhado em ouro Aqui é só uma entrada comum Tá pessoal? Então esse foi um pequeno Downgrade Que foi feito nele Na minha opinião Vale lembrar também Que eu comprei ele A 320 reais Na terabyte Em promoção 319,99 Eu paguei mais 20 de frete Então deu Praticamente 340 reais Nele, tá pessoal? Hoje o preço normal Se eu não me engano Tá 348 Na data que eu tô gravando Esse vídeo Bom Ele ficou disponível Com a falta do Zeus E o pessoal Vem me perguntar Direto aí O pessoal pergunta Em vários vídeos Dos canais Que analisam periféricos Se o Helios Vale a pena Bom pessoal Eu sei que eu tô usando ele Há 10 dias Tô gravando esse vídeo No domingo Domingo Dia 12 de abril Feliz Páscoa A todos vocês E esse vídeo Eu vou tentar postar Na segunda-feira Dia 13 de abril Tá 10 dias de uso E Murilo O que que tu tá achando dele? Bom Pra pagar 320 reais Pessoal Eu vou dar Minha avaliação sincera Então vamos aos pontos fortes E pontos fracos deles Tá pessoal Bom Pontos fortes Ele é bem construído Tá pessoal Ele não se demonstra Ser frágil Ele é bem Parrudo aqui Né cara A construção dele É boa Os drivers aqui De 50 milímetros São bons Né E Tem a plaquinha USB 7.1 Aqui que funciona Perfeitamente Com os botões Né Botões de abaixar E aumentar o volume Do Windows Mutar O volume do Windows Aqui Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Mas enfim Equalizador Que muda entre Música Jogo E Filme Tá Além de ativar a opção De mutar e desmutar O microfone E usar ou não O 7.1 Além do seu microfone Que é removível Beleza Então aqui está Tu pode conectar ele Quando tu achar melhor Quando tu for usar o microfone Bom O áudio dele é Excelente Não tenho do que reclamar Pra mim Junto com o Cloud Stinger Tenho meus melhores áudios Pra você escutar Ambos na mesma Pra mim Não tem um melhor que o outro Os dois tem um áudio excelente Esse aqui Te dá a opção De usar o 7.1 Que é bem legal Eu já mostrei o software Pra vocês Claro que eu não vou conseguir Reproduzir o 7.1 Pra vocês Porque Só a pessoa que está ouvindo Consegue E Ele funciona bem Tá pessoal Mas claro 7.1 virtual A gente sabe que Real mesmo Não tem como Mas ele é virtual O software Eu mostrei lá no primeiro vídeo É um software que funciona Por mais que ele seja simples E é isso aí Então pessoal USB Pode conectar Tanto em 2.0 Ou 3.0 Da parte traseira Da placa mãe Que eu acho melhor Que vai funcionar De boa Tá pessoal E aí tu pode ter O controle sobre ele E estes são os pontos fortes Do Redragon Helios É Tem um áudio muito bom E Se demonstra ser Um headset firme Com boa qualidade E não sendo frágil Então agora pessoal Agora minha opinião Sincera aqui mais uma vez E agora pessoal Seus pontos fracos Tá gurizada aqui Infelizmente Todo bônus Tem um ônus Vamos aos seus pontos fracos Que pra mim Também são Na verdade são 3 E 3 pontos fracos Tá pessoal Dentre eles Vou começar pelo primeiro O cabo O cabo ele enrola Muito fácil Tá pessoal Ele não é Muito Grande assim Tá E as vezes ele enrola Então ele fica bem no limite Inclusive pessoal A plaquinha Aqui é USB Ela fica no colo Da pessoa Então não tem opção De tu deixar ela separada Por ela ser Na parte esquerda Da tua orelha Ela fica no colo Independente de onde tu deixar Beleza Então esse é um ponto fraco Que a plaquinha de áudio Vai ficar sempre no teu colo E não aonde tu querer Que ela fique Então Este é um dos pontos fracos O cabo Tá O segundo ponto fraco Pra mim Que vai de cada um É o clamping Tá pessoal Eu estou tendo um pouco De um pouco de clamping Com esse headset Eu sei que a minha cabeça É grande aqui Tem que ser um cabeção Tá aberto até o último Aqui tá pessoal Só que os drivers aqui No começo Eles dão um pouco De clamping Tá pessoal Então se tu ficar Várias horas usando Pode ser que tenha Alguma dor Nos ouvidos Mas isso vai de cada um Eu estou falando Do meu caso Talvez você tenha Ou não tenha clamping Cada um vai De pessoa pra pessoa Eu ainda não me acostumei Isso com 10 dias de uso Tá pessoal E o terceiro gurizada Que por muitos de vocês Que estão aqui É o microfone pessoal Muitos de vocês Que estão aqui Querem saber a qualidade Do microfone Eu vou reproduzir Pra vocês agora Tá pessoal Mais um teste De microfone Aqui do Redragon Helios Fazendo A captura A 100% De volume No Audacity Amplificando Mais 5% Mais 5dB Quero dizer E colocando A redução de ruído Vocês vão ver Como que vai ficar O microfone dele Tá pessoal Então Em 3 2 1 Teste de microfone Já Este é o teste Do microfone Do Redragon Helios Headset H710 USB 7.1 Ele é Simples até Poderia ser melhor Mas está aqui Para comparação A comparação A comparação Este é o teste Do microfone Do Redragon Helios Headset H710 USB 7.1 Ele é Simples até Poderia ser melhor Mas está aqui Para comparação Ouviram Ouviram e viram Novamente O teste Do microfone Que eu tinha Feito lá No primeiro Vídeo Também Mas este aqui Eu resolvi gravar Por fora Porque lá Eu estava com ele A 85% E estava deixando Ele muito baixo Agora eu deixei ele Realmente como Vocês vão perceber E galera Infelizmente O microfone dele É ruim Então Quem está querendo O Redragon Helios Com áudio bom E microfone bom Realmente esta Não é a opção certa O áudio é bom Mas o microfone Deixa muito a desejar Inclusive este aqui Que eu estou usando Que é o Meu famosinho Headset de R$10 Dá um banho No Helios Em questão do microfone Tanto que agora Eu comprei um adaptador USB Daquelas plaquinhas Lá Aquelas plaquinhas De R$20 Olha Vocês vão ver Nas minhas gameplays Que eu vou postar No canal Portanto Se inscrevam no canal Que a qualidade Melhora bastante Tá pessoal E agora pessoal Vocês estão ouvindo Aqui O microfone Do headset Baratinho Com o splitter De P3 para P2 E a placa De áudio USB 7.1 Que eu paguei R$20 Nesta placa Bom Fica um pouco De ruído Sem tratamento Então agora Eu vou Apenas fazer o tratamento Já que eu não Preciso amplificar Estou com o microfone A 100% Então Ponto fraco Microfone Tá galera Então realmente Se tu veio pelo microfone Você vai se decepcionar Tá E eu já estou dando A dica Para vocês Infelizmente Também Por ser apenas USB Tem esse ponto Fraco Não te dá a opção De usar P2 Para usar Numa placa De som Externa A pessoa A pessoa que é pobre Ela não vai ter Placa de som Ela vai usar No onboard Da placa mãe Porque uma placa De som externa Ela beira R$300 R$400 R$500 Que é um Artifício Dedicado Para isso É um periférico Dedicado Para tratar O áudio No Zeus Tu teria Essa mamata Tu usava Os P2 Na placa de som Externa E teria Um áudio Bem mais limpo Um microfone Bem mais limpo O Helios Infelizmente Não tem Esta questão E bom galerinha Vamos agora As considerações finais Novamente relembrando Para vocês Pontos fortes São 3 Qualidade de áudio Robustez do headset E o software Que funciona bem Pontos fracos dele Clamping Que você pode ter O cabo que enrola De vez em quando Além de deixar Sua plaquinha No colo Né A plaquinha Tem que ficar No colo E o microfone Que deixa Muito a desejar Tá pessoal Infelizmente Eu fui um desses Que eu achei Que poderia achar Que o microfone Seria bom Mas infelizmente Não era Tá pessoal Então Passei a real Para vocês Agora eu vou dizer Se vale a pena Ou não a compra Murilo Vale a pena Comprar o headset Redragon Helios H710 7.1 USB Pelo preço Que ele se encontra Hoje Entre 338 E 349 90 Não pessoal Não vale a pena Você comprar O Redragon Helios Eu ainda Comprei por 320 reais E achei caro Tá Pelo que ele entrega Um preço justo Nele seria Entre 250 270 reais No máximo 280 Estourando ainda Tá pessoal Porque Comparado ao Zeus Ele parece ser uma evolução Mas na verdade Ele é uma substituição Mas ele não acrescenta nada Tanto que ele só tem USB Ele perde o P2 E ainda É praticamente o mesmo headset Né cara Com esse pequeno downgrade De não ter o cabo P2 Então Passei a real Para vocês Tá pessoal Então em geral Assim Para uso Que eu faço No Youtube Ele tem um áudio bom Eu ouço muito bem Posso usar o software dele Posso usar os comandos Da placa de áudio Só que o microfone É ruim Tá pessoal Então vocês viram aí Nas últimas gameplays Que eu postei Que o microfone Deixa a desejar E Para quem realmente Está procurando Um headset com um microfone bom Não é esse Mas esse Esse aqui sim Ele é indicado apenas Né Para você Que está procurando Uma boa qualidade de áudio Aí Você pode comprar Que aí ele vale a pena E é isso aí galera Espero que tenha Respondido as dúvidas De vocês Falei a minha Sincera opinião Tá galera Reforçando a vocês Vale a pena Comprar hoje Cara Pelo preço que ele está 340 350 reais Aí Que ele varia Não Não compensa Comprar nesse preço Eu paguei 320 Já achei caro Tá Um preço justo Para ele Seria entre 250 E 280 Assim como Era o Zeus Tá pessoal Infelizmente O Zeus sumiu Todo mundo comprou E agora Ele não está vindo mais Para o Brasil Né A não ser que tu compre Ele no Aliexpress Né velho O único lugar Que tu acha o Zeus É no Aliexpress E aí tu vai ter que importar Da China E aí demora bastante E se é que chega Né cara Eu não posso dizer Porque eu nunca comprei Por Aliexpress E também tem aquela Questão De tu ser taxado Né Mas acho que Headset É dificilmente Tu ser taxado Né mano Mas Enfim pessoal Então é isso aí galera Espero que tenha dito Para vocês aqui A minha sincera opinião Sobre este headset Espero que eu tenha ajudado Vocês A se decidir Tá pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Se te ajudou Comente o que você achou No vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Ative o sininho Para receber as notificações Então é isso aí pessoal Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Falou e fui E aí A CIDADE NO BRASIL